Eu vou dar um momento que hoje eu faço uma vez que morará No passado eu pedi da criança E fintar e te sentir que te alcança Para Patrícia! Quando o balanço das alcanças Aprendi sobrevivente E tenta isso exigir que te alcança Quando o balanço das alcanças Aprendi sobrevivente Aprendi sobrevivente Aprendi sobrevivente Aprendi sobrevivente Aprendi sobrevivente E o poderosoismo